Vou mandar um pagode Teu castelo é de cera que derrete na fogueira Teu castelo é, teu castelo é de cera que derrete na fogueira Estou lhe avisando, quem brinca com fogo se queima Vou me preparando, querendo jogar, tirar teima Quem vence é quem reina, se o jogo é justo e leal E o bem não duvida de vencer o mal Vou provar que teu castelo é de cera que derrete na fogueira Teu castelo é, teu castelo é, olha aí De cera que derrete na fogueira Por ter costa quente se julga valente e mais forte Faz pouco da gente carente em busca da sorte É mais o vento que sobra do sul para o norte Nas voltas da vida, traz de volta a praga que levou na ida Já provei que teu castelo é de cera que derrete na fogueira Teu castelo é, olha aí De cera que derrete na fogueira Depois eu me juntei com o meu cumpadre sombrinho e o Miguel Neto Só pra contrariar Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Não desfilei na portela, olha aí Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Não desfilei na portela, olha aí Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Contrariei Sabendo que ainda era mais bela E tinha malandro ligado na dela Que nunca deu bola, que nunca deu tela Contrariei Revelando segredos que não se revela Só pra contrariar Ela ainda é donzela Mas só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Eu não desfilei na portela, meu bem Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Pois é, contrariei E acho que dei um bico na canela Desprezando o que todo mundo zela Como trunfo, joia, escultura ou tela Contrariei Mais na favela Só pra contrariar Eu não desfilei na portela, meu bem Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Só pra contrariar Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela